O quinto mês de 2023 é marcado pela cor amarela. A campanha Maio Amarelo tem a finalidade de conscientizar e reduzir os acidentes de trânsito. Só que o dia do trabalhador foi marcado por uma ocorrência gravíssima no perímetro urbano da BR-381 em Governador Valadares, onde duas carretas bateram, matando um dos caminhoneiros. Uma delas transportava frango congelados. O acidente foi entre duas carretas. Uma transportava carga de frangos congelados e a outra era uma carreta tanque com combustíveis. O motorista deste veículo morreu. É o caminhoneiro Nivaldo Luiz da Silva, de 39 anos, que provavelmente veio a óbito depois de ser carbonizado. A fumaça era vista de longe e o acidente foi neste trecho no perímetro urbano da BR-381, próximo ao Distrito Industrial. De acordo com informações, o veículo que transportava cargas de frango teria tentado se desviar de um animal que atravessava na pista e ao fazer aquela curva se soltou do cavalo mecânico. Outra carreta de combustível que trafegava na rodovia acabou batendo no veículo. Momentos depois, os dois veículos envolvidos pegaram fogo. A gente foi acionado aqui para a BR-381, próximo a governador Valadares. Um caminhão que transportava um tipo de frango. Teve um pequeno acidente com ele, que a carga se soltou do tranque do caminhão, da parte da frente. E atrás dele vinha um caminhão de combustível, carregando diesel e gasolina. Então ele bateu com essa carga de frango e incendiou logo em seguida. A gente deslocou aqui e começou a apagar esse incêndio. Motoristas que passavam na hora do acidente tentaram socorrer a vítima. Tentamos socorrer o motorista, mas não conseguimos fazer nada. Aí eu fui só tirar meu caminhão de perto para não acontecer mais nada e sinalizar e cuidar do que estava acontecendo. Entendeu? Foi o que aconteceu, o que a gente viu, prestou socorro, o que pôde fazer. De longe era possível ver parte da carga de frango espalhada e queimada pela rodovia. O trânsito ficou totalmente interditado nos dois sentidos. O corpo de bombeiros utilizou cerca de 15 mil litros de água para apagar o incêndio. Por ser carga perigosa, outros órgãos foram acionados. A gente fez acionamento dos órgãos ambientais, do batalhão de emergências do bombeiro lá em Belo Horizonte, passamos as informações, acionamos a empresa responsável e esses órgãos já estão deslocando para cá. A empresa e o órgão ambiental do estado, que é o NEA, também já está ciente, deslocando para cá para a gente resolver o que vai fazer com a carga, como vamos liberar a pista, o que nós vamos fazer com esse combustível. A perícia da Polícia Civil esteve no local. A Polícia Rodoviária Federal compareceu também na área do acidente e vai investigar as circunstâncias do ocorrido. Neste momento, o trecho da BR-381, perímetro urbano de governador Valadares, permanece interditado e não há previsão para liberação.